Oi pessoal, paz do Senhor Jesus, eu quero reagir ao vídeo da irmã Iva do canal Iva Luz, oficial, sim, ela teve uma interpretação recentemente com o meu sonho e eu creio nitidamente que ela interpretou de acordo com a palavra de Deus, eu particularmente vejo o Espírito de Deus na vida dela, amém, eu vejo, e o Senhor tem usado ela para denunciar um falso pastor, amém, inclusive que eu segui ele por alguns anos, e eu vou citar o nome aqui porque é uma pessoa pública, vocês vão saber quem é, certo? Eu já defendi também porque eu não tinha conhecimento e também se a gente não vigiar, acaba se desviando do caminho, enfim, sem mais delongas, eu vou falar um pouco do sonho, tá? E a gente vai assistir um pouquinho do vídeo, o vídeo não vai ficar longo. Então, essa visão que eu vou contar para vocês, foi no dia 25 de janeiro de 2024, então aconteceu por volta das 3 horas, eu acordei mais ou menos esse horário e eu fui orar, amém? E eu repreendi o espírito maligno ali que veio me requerer. Então, eu tive uma visão nesse dia e eu sonhei que o Senhor Flávio Amaral estava no mesmo condomínio que eu, e isso tem a ver com uma casa que eu morei. E eu tinha acabado de atender uma noiva, eu não vou expor o nome dela, e ela saía do condomínio e eu estava com uma camisa, e abatuava e dizia na visão. Então, a minha camisa, ela estava toda abatuada, só faltava um botão. Então, eu creio que ali eu estava vestida, né, para uma batalha que ia acontecer. Enfim, andava por lá, nesse condomínio, esse senhor do YouTube. Quando a gente sonha com um prédio, tem a ver com multidão, influência, certo? E sonhar com casa, geralmente, é a sua vida. Só que ali eu estava num condomínio, o Espírito Santo está me dando discernimento aqui. E eu vi na feição dele o espírito sensual de homossexualidade, se foi na visão, tá, queridos? Deus, Deus, ele revela, é o oculto e o escondido. Eu não, assim, é, nada contra, mas o senhor me mostrou isso na visão. E eu creio que foi de Deus, porque eu acordei, assim, eu não acordei assustada, mas eu vou contar quando eu acordei. Então, eu vi um espírito sensual, né, nesse senhor. Continuando, é, estava bem no rosto dele mesmo, tá? Outra coisa, e ele levava uma mulher para o quarto e batia muito nela, e ele, e ela, e ele gritava muito. Então, ele gritava muito com essa mulher. Eu não vi a feição dela, eu não vi o que acontecia dentro deste quarto. Quarto fala também de privacidade, nesse contexto aí, e também vida sentimental. Quarto vai falar também de oração, certo? E eu repreendi, né, aí eu, falando, eu anoto a visão e quando eu vejo que não é de Deus, eu vou repreendendo. Em outro instante, ele andava no corredor da minha casa. Olha pra você ver que sobrenatural. O senhor me arrebatou em espírito nesse condomínio, e agora eu estava na minha casa. E ele ficava inquieto, eu via isso na visão. Ele andava pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, procurando alguém. Então, possivelmente era eu, porque eu, recentemente eu coloquei no meu canal um vídeo, porque eu parei de seguir. Amém? A minha luta, queridos, não é contra pessoas, mas espíritos imundos, por causa que, se eu engano, está em algum canal, assim, que eu estou seguindo, eu paro de seguir quando o senhor me mostra. Então, ele ficava inquieto, pois eu orava em línguas, isso na visão. Amém? E eu entrei na minha casa e orava em línguas. Eu tenho esse hábito, queridos, há um tempo, de orar em línguas, só que eu não, assim, eu busco a interpretação em línguas. Mas, nesse caso, é pessoal, que edifica o próprio espírito. E eu comecei a orar alto e senti minha voz tremer o teto. Então, o que que quer dizer isso, Márcia? Minha voz tremer o teto. Isso, queridos, tem a ver com o efeito da oração em língua no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, é diferente do mundo físico. Amém? Porque, como você está no mundo espiritual? Será que os demônios tremem ou eles te atacam, que são representados em forma de insetos, de animais? Então, a oração em língua, ela tem muito poder no mundo espiritual. E o efeito ali, o Senhor falou de forma, assim, que eu entenda. E, geralmente, Ele fala, assim, conosco, por meio, né, de exemplos da natureza, né, coisas do dia a dia que acontece, assim, que Deus fala conosco. Eu creio também dessa forma. Porque Jesus, Ele é muito simples na palavra, ao nos direcionar como Ele fala. Então, a oração em línguas ali, no quarto, estava tendo efeito. Porque quarto vai falar de intimidade com Deus, certo? E eu comecei a ver a tremer. Isso, Deus me deu um outro discernimento também, só que eu não vou compartilhar aqui a público. Tanto que o público aqui, eu vejo que a maioria é cristão. Por isso que eu estou falando da oração em línguas. E eu cantava em oração em línguas. Então, eu não só orava, mas eu cantava. E o espírito maligno manifestava nesse Senhor e tentava abrir a porta do meu quarto, que eu tinha acabado de trancar. E chegou o momento que abriu e nada fez, mas aí acordei. Então, o que acontece nesse momento aí? É, quando eu começo a orar. No canal dele, ele blasfema da oração em línguas, no mundo espiritual, certo? A vida, ela é espiritual. Ah, Márcia, você só fala do espiritual. Mas, a vida do cristão, Deus fala que tem que ser espiritual, certo? Porque senão você nem sabe pra onde você está indo, certo? E, nesse momento, quando eu acordei, a primeira coisa que eu pensei. Gente, só pode ser o Senhor me acordando, porque a minha porta está aberta. Como é que Ele está tentando abrir a porta do meu quarto se está aberta? Porque eu vi nitidamente a feição dEle no sonho. Queridos, geralmente, Deus, Ele me mostra algumas coisas. Mas, dessa vez, dessa vez, eu vi nitidamente o rosto dEle. Eu vi desse canal, desse Senhor aí, que eu estou lendo aqui pra vocês. Então, foi muito claro. Aí, eu acordei e eu fui orar. Eu fui orar, certo? E Ele abria essa porta, só que ela estava aberta, né? Então, quando foi pela segunda vez que eu acordei, eu via, tipo assim, Ele de frente, assim, nitidamente, na porta do meu quarto. Só que eu não assustei, porque eu já estava em espírito. Eu já estava orando em línguas, eu já estava orando. E eu repreendi o mal e dormi tranquilamente novamente. Mas, ficou como impressão, na minha alma, esse sonho. Então, é isso que eu entendo do sonho. Eu vejo que a pessoa estar desorientada no sonho, representa ali a falta do espírito. Porque o fruto do espírito, ela produz a paz. E o canal desse Senhor tem produzido a dissensão, a ira. Os frutos da carne, que está lá em Gálatas 5. Que eu já relatei aqui, 5 ou 6, acho que é 5. É outra coisa. É que Ele batia em mulheres. Não só batemos pela lei com o quê? Com a mão, né? Com armas. Mas, diferente. É com a língua. Então, a Bíblia fala lá em Tiago, que quem sabe dominar a sua língua se torna perfeito. E eu vejo que Ele não domina a língua. Também foi uma das coisas que eu parei de seguir. E também, em relação a como Ele falou contra a Tami Miranda. Então, eu vi ali que xingou muito palavrão. Porque, querendo ou não, queridos, é ser humano. E quem tem o Espírito de Deus e busca o dom de discernir, não vai aceitar que qualquer coisa entre na sua casa. Então, eu creio que ali, quarto, na minha casa, né? Eu creio. E aqui em casa também as pessoas me conhecem. Então, não fica entrando qualquer conteúdo, pelo menos por minha parte do YouTube. Então, a gente tem que vigiar. Então, a porta permanece fechada, amém? Porque Cristo fecha a porta do nosso coração. Então, eu creio que não tem entrado no meu coração as palavras de lá. Então, o Espírito maligno, que está no canal dele, porque o mundo espiritual é pequeno, amém? Diferente do físico, que é limitado por causa do pecado, diferente. Então, o mundo espiritual, ele é o quê? Muito pequeno. Os Espíritos malignos te reconhecem se você é de Deus ou não é. Se você prega ou não prega. Por isso que a gente precisa buscar cada dia mais libertação. Deus tem me curado e me libertado de muitos canais, inclusive desse Senhor, que eu segui até recentemente. Então, tem canais que eu vejo assim, e de cara o Espírito Santo já fala para nem abrir o vídeo, porque pode abrir portais ali. E eu creio que Deus, ele fechou essa porta. E a gente vai assistir brevemente, analisar brevemente, o vídeo da irmã Iva, tá bom? Então, pessoal, estamos aqui no canal da irmã Iva. Deus te abençoe ricamente, irmã Iva. Vamos ouvir, vou aumentar aqui o volume, vamos ouvir a interpretação que ela teve desse sonho, que eu comentei, sim, no canal dela, né? E deixei ela falar no canal, comentar a respeito dessa visão. Amém? Um dia ainda vou vir contar aqui a área sobre mulheres que Deus mostrou. Aí, gente, a irmã Márcia teve esse sonho, sonho profético. Ela sonhou que o senhor lá, que tira próteses, ele estava num ambiente, ela também estava no ambiente, tinha corredor, tinha portas e tinha quartos. Eu vou tentar aqui, sabe, gente, interpretar o sonho, mas a irmã Márcia, a mesma pessoa que sonhou, ela também pode fazer um vídeo. E talvez a interpretação dela venha melhor ainda que a mim. Gente, o que é que eu vejo? Quando ela vê que ele pega uma mulher e leva para o quarto e maltrata muito a mulher, só se ouve os gritos de lá. É a maneira dele, de intimidação, de sim, maltratar mulheres, sim. E maltrato contra mulheres existiu publicamente aqui na plataforma e pode estar ainda, ainda, ainda acontecendo na sua vida particular. Gente, porque tem gente que, por causa de status, de aparência, tem pessoas que representam muito bem nas plataformas. O que aconteceu com Sara Mariano e Oderlan Mariano que o marido mandou eliminar, ceifar a vida daquela cantora linda? Eles, em todo o tempo, estavam representando em redes sociais. Beijinho, beijinho. Ela cantava que podiam até olhar para ele, desejar, não sei mais o quê, mas quem ia cuidar dele era ela. Eles estavam de beijinhos, de aparências, queridos, em plataforma, e ele já maltratava ela e logo a vida dela foi ceifada. Então, não sabemos o que acontece por trás dos bastidores, mas o sonho profético que Deus deu para a irmã foi que ele levava uma mulher para o quarto e isso fala de intimidade, maltratava muito a mulher. E se ouvia os gritos, se ouvia os gritos dele, os gritos dela, não sei ali. Eu entendi que a irmã disse que ouvia os gritos lá do quarto. Estou tentando ser fiel ao sonho. Outra questão que ele veio na porta do quarto da irmã Márcia e tentou arrombar e forçar a fechadura para entrar. Queridos, é uma revelação daquilo que até muitos já têm visto. Ele invade a privacidade das pessoas que o desabonam. Eu estou tentando ser fiel à interpretação do sonho. Ele invade. Tipo, se ele descobrir quem é o pastor da pessoa, ele vai. Ele descobriu quem era o pastor, a igreja, o lugar onde Cristina Lima morava, congregava, ele invadiu e foi. Eles descobriram o lugar. Então, pessoal, uma breve pausa, porque é necessário também a gente analisar. E eu concordo, sim, plenamente, que aquele canal, ele é muito invasivo. Ele não tem palavra. Ele apresenta os vídeos sem a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que Jesus fala, que em todo momento, ele não veio fazer a vontade dele. Mas do pai, correção, do pai, ele apresentou o Senhor para nós. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessas coisas. Como é invasivo. Entendeu? Então, de cara, ele fala de assuntos pessoais. Ele não exalta o reino. Continuando. Onde Júlio César e o tiozinho da reação ali, né? O Júlio César e outro rapaz. Onde um dos rapazes trabalhava. Ela foi lá e ligou. Iva, você está inventando? Não. Houve áudios que foi liberado e eu ouvi a voz dela falando com a pessoa do escritório onde os rapazes trabalhavam. E ele perdeu o emprego. Gente, denúncias que eu ouvi ligaram para a esposa de um determinado influencer aqui da plataforma, que está em sigilo judicial. E falaram muitas coisas e tocaram no casamento do homem. Eles entram, eles forçam a fechadura do quarto para invadir a privacidade das pessoas. Eles tentam invadir a vida da pessoa. Onde trabalha, onde congrega, eles tentam descobrir. Isso é verdade também. Porta em sonho fala de acesso. Porta fala de acesso. Amém? E igual eu falei no sonho que eu fechei, é porque no mundo espiritual, Deus envia o anjo dele. Amém? Nem por isso que não entrou, mas forçou e ficou do lado de fora. Porque o Senhor diz que o anjo dele acampa-se ao nosso redor, do que teme e treme. A palavra dele. Então, queridos, é muito sério. Eu não sei se eu vou continuar, assim, dá para ver tudo aqui porque eu estou com um tempo curto. Mas isso daí é seríssimo e é verdade. Amém? O cônjuge, o trabalho, eles tentam invadir, queridos, de descobrir onde tem um vizinho. Outra coisa, só para terminar nesse sentido, que é necessário pular também, assim, pausar. Essa questão da invasão, ela tem a ver também de colocar os rapazes para o quê? Para evangelizá-los. Cristo, ele não precisa que nós... Peraí, gente. Cristo não precisa, queridos, da nossa ajuda. Amém? Ele pode fazer a obra em qualquer lugar. Não precisa colocar pessoas na sua própria casa. Amém? Então, isso é muito sério. Esse tipo de evangelização. Por que tem que ser na casa dele? Isso daí é estranho. Deus não precisa disso para trabalhar. Como assim eles descobriram com o André Ludovico, André de Deus, que está com inquérito contra eles ali nos recursos humanos? Não. Ministério Público está ali andando um processo contra eles. Então, eles tentam descobrir o vizinho para intimidar o rapaz. Eles ligaram para a mãe do André de Deus, para intimidar o rapaz. Tem áudio lá no canal do André de Deus. Gente, forçada de quarto que Deus mostrou para a irmã Márcia. Sabe, eu sinto algo forte aqui falar para vocês. É que eles invadem a privacidade. Eles arrebentam a fechadura, se eles podem. No caso da irmã, a irmã sonhou que eles forçavam, mas a irmã resistiu, começou a falar em línguas estranhas e eles não conseguiram invadir. Queridos, a irmã fala em línguas estranhas porque falar em línguas estranhas é um mistério de Deus com a pessoa. Nesse momento, a irmã orava em línguas estranhas. Estou sentindo arrepiar minhas pernas agora. Comecei a falar isso. E ela orava em línguas estranhas e espiritual. E eu tenho um zelo com o dom do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que quando você peca contra o Espírito Santo, não há mais salvação. Tem que ter um zelo, queridos. Cuidado. Mesmo quando eu vejo que uma pessoa está falando em línguas estranhas que pode não ser do Espírito, eu tenho um zelo e um cuidado. Não falar, queridos. Cuidado ao pecar contra o Espírito Santo. Cuidado ao zombar contra o Espírito Santo. Muito cuidado quanto a isso. Glória a Deus, queridos. Eu estou com pouco tempo mesmo, mas Deus abençoe ricamente a sua vida, irmã Iva. Abençoe ricamente, sabe? Eu vejo, sim, o brilho do Espírito em você. Amém? Eu vejo claramente que você falou a verdade. Eu vou deixar o link aqui, pessoal, para vocês assistirem completo essa interpretação. Eu vou citar a irmã Iva aqui. E eu agradeço também porque está compartilhando o meu canal. E aqui, almas estão sendo atraídas à pregação do Evangelho. Ficam na paz do Senhor.